Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro Está me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito o nosso amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Você vai ficar em casa Vai lutar Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você está arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você está correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Que a casa tá vazia Que as flores que ela via E as flores que ela via Desconhecem as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Léo Macalhães Léo Macalhães Arrocha 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 Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Pulsou um avião no meu aeroporto É como embarcação que chega no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Tem jeito não, tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo grude, tá na minha cola Tá bombeando amor pra esse meu coração É, pai da praia, namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já deu a chave do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de ver na bambete Arranca suspiro Nosso namoro da samba Já é a dona da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Vai dar namoro, pousou um avião no meu aeroporto É como embarcação que chega no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Do jeito não, ô gamadão, que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo gruditar na minha cola Tá bombeando amor pra esse meu coração É, vai da praia, namoro, já deu muito carinho Joia rara, tesouro, já não estou sozinho Já tenho a chave do seu coração É, já pôs fogo em mim, me deixa de pé na bomba É de arrancar suspiro, nosso namoro deu samba Já é dona da minha paixão Do jeito que você me olha, vai dar namoro Vai dar namoro, vai Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro NUCDs, o moral de amor Eita coração que não bate, só apanha Machuca, Basílio Ao vivo Cada vez que penso nela Eu fico com saudades dos carinhos dela Aí me dá vontade de falar com ela E no meu pensamento eu vou pra junto dela Porque sempre penso nela E acho que é loucura viver longe dela E ela deve estar pensando como eu estou pensando nela Será que já me esqueceu ou lembra com saudades assim como eu E sente que o nosso amor ainda não morreu E por ficar pensando assim Às vezes me pergunto se ela pensa em mim Eu mesmo me respondo que nasci pra ela Será que ela nasceu pra mim, pra mim? Ah, será que ela me ama? Será que ela reclama e sente a minha falta quando quer me ver? Ah, será que ela me espera? Toda o seu amor a quem ela não ama só pra me esquecer Lene Sorriso Minha locutora estourada Machuca, Basílio Boteco do Amado 3 Será que já me esqueceu Ou lembra com saudades assim como eu Que sente que o nosso amor ainda não morreu? Que sente que o nosso amor ainda não morreu E por ficar pensando assim Às vezes me pergunto se ela pensa em mim Eu mesmo me respondo que nasci pra ela Ela nasceu pra mim, pra mim Será que ela me ama? Será que ela me ama? Será que ela reclama e sente a minha falta quando quer me ver? Ah, será que ela me espera? Ou dá o seu amor a quem ela não ama só pra me esquecer Asas livres Voando até o seu coração Difícil demais Te amar assim Minha timidez Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Um morro de saudade Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Mais que uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo Eu te amo É a paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter você Pra mim Asas livres Voando até o seu coração Voando até o seu coração Difícil Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Mais que uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você Pra mim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você Vira e mexe Mexendo com você Eu te amo 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 Sobre mim, me deu amor É o que me faz crescer E me pega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Dia e noite é só mais O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você repartir assim Mas eu te fiz algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Foi acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu tenho amor sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo a mim E você é meu desejo de viver Sobre mim, me deu amor É o que me faz crescer E me pega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo a mim E você é meu desejo de viver 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 Eu vivo na estrada, distante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu fico torcendo pra chegar depressa um fim de semana Ao fechar os olhos parece que vejo meu bem me abraçando e dizendo assim Três noites apenas é pouco demais, pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija, me assanha, me aperta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, chora, chora e nada me diz E neste momento eu me sinto feliz ao ver ela chorando de tanto amor Na chuva da estrada eu nunca vacilo, em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão transformada em saudade, pra ser destruída em três noites apenas Serão quatro noites de novo distante, cada um curtindo a sua vontade Na sexta eu volto pra casa de novo, será mais um fim de semana gostoso Vou ouvir baixinho, a boca e saudade E falando isso me beija, me assanha, me aperta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, chora, chora e nada me diz E neste momento eu me sinto feliz ao ver ela chorando de tanto amor E neste momento eu me sinto feliz ao ver ela chorando de tanto amor Eu não esperava por esse momento, eu sempre acreditava em você Alguém me disse que você é infiel, não acreditei, eu me zanguei, não quis saber Foi o momento mais triste da minha vida Quando eu vi você nos braços de outro alguém Naquela hora eu fiquei tão revoltado Por ser traído por quem tanto amei Agora as cenas que eu vi pra mim foram bastante Pra acreditar que você tem um amante E que eu não passei de bobo pra você Você jurou pra mim naquele dia ajoelhada no altar Que para sempre você ia me amar Na pobreza, na riqueza e na dor Você me enganou Você me enganou, você me enganou Pra que você me enganou Por que você não revelou Que não me amava Eu o povo acreditava No teu falso amor Foi o momento mais triste da minha vida Quando eu vi você nos braços de outro alguém Naquela hora eu fiquei tão revoltado Por ser traído por quem tanto amei Agora as cenas que eu vi pra mim foram bastante Pra acreditar que você tem um amante E que eu não passei de bobo pra você Você jurou pra mim naquele dia ajoelhada no altar E para sempre você ia me amar Na pobreza, na riqueza e na dor Você me enganou, você me enganou Pra que você me enganou Por que você não revelou Que não me amava Eu o povo acreditava No teu falso amor Eu o povo acreditava Angela, cadê você, meu bem? Eu preciso tanto de você Vejo essa noite tão triste Angela, eu preciso tanto de você Quero teus carinhos para mim Quero teu amor Teu coração Tudo sem você É muito triste Nada existe Venha sufocar essa paixão Cadê você? Cadê você? Meu grande amor Meu grande amor Eu estou sozinho Sem o teu carinho Sem o teu calor Cadê você? Cadê você? Meu grande amor Meu grande amor Eu estou sozinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Ângela Cadê você? Cadê você, meu bem? Eu preciso tanto de você Vejo essa noite tão triste Nada existe Ângela Eu preciso de você Quero teus carinhos Quero teus carinhos Para mim Quero teu amor Teu coração Tudo sem você Tudo sem você É muito triste Nada existe Venha sufocar essa paixão Cadê você? Cadê você? Meu grande amor Meu grande amor Eu estou sozinho Sem o teu carinho Sem o teu calor Cadê você? Cadê você? Meu grande amor Meu grande amor Eu estou sozinho Sem o teu carinho Sem o teu calor Cadê você? Cadê você? Meu grande amor Meu grande amor Eu estou sozinho Sem o teu carinho Sem o teu calor Cadê você, meu grande amor Eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem o teu calor Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Vem que preciso, vou ser bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor Seu amor é o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Josafá Vol. 3 Estou sozinho com você Meu coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração O teu amor me falta no meu coração O teu amor me falta pra dançar Essa é mais uma cerveja Que hoje o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala Apanha a gata pra dançar Essa é mais uma cerveja Que hoje o bicho vai pegar Cá da frente rapaz Cá da frente rapaz O Niva tocando todo mundo vai atrás Cá da frente rapaz O Niva tocando todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Fiquem sabendo que a galera ainda dê dor Quando na guitarra chora todo mundo fica E a galera que tá Vem embora galera, vim bom E dos teclados ao vivo pra galera curtir A função do porta-mala põe a gata pra dançar Esse mais uma cerveja que hoje o bicho vai pegar A função do porta-mala põe a gata pra dançar Esse mais uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz O nível tocando todo mundo vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz O nível tocando todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera ainda estou Quando eu gritava, chora todo mundo bizarrou Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho E a galera que tá Ho, ho Vem embora galera, vim bom Vem embora galera, vim bom Temos que cada um rio Se vai Uh Vamos lá, vamos lá, vim bom Os pecados O garroco O forró Diz a galera que o dia tá muito doido Doido para beber Doido para dançar Esse balhão é o Nick vai tocar É só na pesadinha balançando sem parar Diz a galera que o dia tá muito doido Doido para beber Doido para dançar Esse balhão é o Nick vai tocar É só na pisadinha vai lançando sem parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer Na pisadinha eu boto é pra rochar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer Na pisadinha eu boto é pra roxar Ei meu porrão, lindos teclados, voltando pra quebrar, se bora, a galera dança E agora cabelo do porró, ao vivo Tinta galera que uniu tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Esse barulhão é onde que vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que uniu tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Esse barulhão é onde que vai tocar, é só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer bebê, não sai namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, não sai namorar, a pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra roxar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra morrer, na pisadinha eu boto é pra roxar Chama a mulherada pra dançar Amigo locutor, se ele se arrependeu, não tenho culpa quem não quer sou eu Eu me dei demais a essa paixão, pensei que fosse amor mas era ilusão Agora já tenho um outro alguém, que me faz feliz e me quer tão bem Tudo que sofri não quero mais lembrar, diga por favor pra não me procurar Vai locutor, diz que estou um homem que me faz feliz e me dá muito amor Diga por favor, fale aí no ar, não sinto falta dele E que não quero ouvir o seu desabafo nem os seus apenas Diz pra ele locutor, não quero saber dele Oh, 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 não quero o amor dele Oh, 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 não quero o beijo dele Arrocha, arrocha, arrocha Amigo locutor, se ele se arrependeu Não tenho culpa, quem não quer sou eu Eu me dei demais a essa paixão Pensei que fosse amor, mas era ilusão Agora já tenho um outro alguém Que me faz feliz e me quer tão bem Tudo que sofri não quero mais lembrar Diga por favor pra não me procurar Vai locutor, diz que estou Com cara que me faz feliz e me dá muito amor Diga por favor Vale aí no ar, não sinto falta dele E que não quero ouvir O seu desabafo nem os seus apelos Diz pra ele locutor, não quero Vai locutor, diz que estou Com cara que me faz feliz e me dá muito amor Diga por favor, diga por favor Diga por favor, fale aí no ar, não sinto falta dele E que não quero ouvir o seu desabafo nem os seus apelos Diz pra ele locutor, não quero saber dele Ou não, 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 não quero o beijo dele Só as melhores com Raíla A musa da seresta e do arrocha Raíla, a musa do arrocha Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca A rocha, a rocha, a rocha Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Quero me dar toda pra você Quero me dar toda pra você Quero me dar toda pra você Te amo tanto e não sei dizer Como explicar todo esse amor Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Só as melhores Com Raila A musa da seresta e do arrocha Eu queria ser mais Que um amigo Mas porque não me entende Quando fica deprimida Choro com você E me conte as tuas aventuras Dos seus casos antigos Eu fico calado Eu finjo que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto Vai ver as tristes marcas Do sorriso Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo É você É você Baby, ah Se eu puder Se ter a chance Uh, eu juro Todo o seu amor Merecer Tenho medo Que talvez descubra Ou simplesmente me corte Ou quem sabe A sorte em sonho Traz você pra mim Eu sei Eu sei tudo Sobre o seu passado Dos seus passos Errado O amor Maior É o meu presente Futuro É com você Se me olhar no rosto Vai ver as tristes marcas De um sorriso Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo É você É você Baby, ah Se eu puder Se ter a chance Uh, eu juro Todo o seu amor Merecer Mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo É você É você Baby, ah Se eu puder Se ter a chance Uh, eu juro Todo o seu amor Não paro de pensar em ti É triste viver assim Com essa saudade danada Vivendo com você Distante de mim Te amar é tudo Que eu quero Ficar sem você Nem pensar Acredite que eu te amo Te quero pra sempre Não vou te deixar Você entrou em minha vida Está em toda parte Da minha paixão Achou meu ponto fraco E me convenceu Agora é a dona Do meu coração A noite sonhando contigo Abraço o travesseiro Pensando em você Em sonho faço amor E acordo feliz De tanto prazer Não paro de pensar em ti É triste viver assim Com essa saudade danada Vivendo com você Distante de mim Te amar é tudo Que eu quero Ficar sem você Nem pensar Acredite que eu te amo Te quero pra sempre Não vou te deixar Você entrou em minha vida Está em toda parte Da minha paixão Achou meu ponto fraco E me convenceu Agora é a dona Do meu coração A noite sonhando contigo Abraço o travesseiro Pensando em você Em sonho faço amor E acordo feliz De tanto prazer 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 De tanto prazer